Música 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 Vou aproveitar e vou lendo junto, acho que é mais fácil Vamos lá, vamos lá Não, não, pode ficar aí Velhos, let's together Do Follow me because it's later, de Chico e Trust Dom Pedro comigo, Alfred Lá na câmera, que eu confundi Dom Pedro, Alfred Barba, David Jones Ou que você lembrar de algum personagem, Matusalém, algum personagem Antigo, histórico, luxo Ele vai ficar feliz com isso aí Target Race, nos cedeu O ambiente, a casa, obrigado Recado ao cabelo, terminamos Esperamos o término Do expediente, para gravar o vídeo Uma vez que minha casa se encontra em obras E acaba sendo uma segunda Casa aqui, principalmente Dom Pedro, que ele gosta Muito de se dormir junto com as Motos e tal, Durval responde Perguntas do e-mail apenas, porque senão a coisa Fica muito além do que cabe Dentro de um cartão de memória da GoPro Vamos lá? Prossiga, filho Palério Vamos lá Júnior Olá, Durval Lhe sigo no Youtube e vi seu vídeo sobre Suspensão parte 3 Cara, queria muito uma dica sua Tenho uma Honda Fan 125 E vou trocar o pneu traseiro Traseiro Estou usando um 9090 Quero pôr um 190 nela Mas tem dois que eu pesquisei em umas lojas Um deles é o Pilot Street 190 Que vem ser Slick E o outro, se não me engano, é um Vipal 190 Mas não é Slick Me tira essa dúvida Qual deles vale mais a pena comprar? Ando muito dentro da cidade E tem vezes que eu viajo pra praia Provavelmente fim de semana Legal, legal Realmente vale a pena colocar um pneu mais largo atrás na minha Fan? Qual dos dois me dará mais segurança? Eu coloco mais barato atrás e compro um 9090, digamos, mais barato Pra colocar na frente Desde já me agradeço Adoro seus vídeos Bonito Muito bom Filho, a primeira coisa aqui, respondendo rapidinho O barato, não sei o que O mais importante é você não misturar a marca Porque assim, Michelin fala com Michelin, Levorin fala com Levorin Ou Vipal que ele quer falar, que é Vipal, fala com Vipal O Pirelli fala com o Pirelli e assim vai sucessivamente Pra você entender melhor, é a mesma coisa que você pegar um cara que fala inglês E um cara que fala português E eles não sabem falar outra língua que um seja E eles não conseguem conversar Vai na mímica e a mímica tem um delayzinho É esse delay que pode complicar a sua vida Quanto a medida Teoricamente, um pneu mais largo na traseira Dá aquela sensação de estabilidade, com segurança 190 é um pelo, né? Se sobrar, vai sobrar uns 0,3 cm em cada lateral de banda É muito pouco Não é uma diferença que vai, digamos assim, te atrapalhar tanto Eu não sou muito a favor de colocar pneu maior na traseira Nem mesmo na dianteira Na dianteira esquece Porque na dianteira você perde velocidade em mudança de trajetória Mas na traseira também Eu não sou a favor porque você acaba comendo o pneu errado Raspa mais a pedaleira e pode se machucar Então eu prefiro manter a medida original Mas às vezes, esse pelionésimo É tipo, vou te dar um exemplo assim Provavelmente você, não sei se você já experimentou O Super Corsa quando ele passou de 180 para De 55, né? De 180, de 55 para 180, de 60 Também aumentou a área de bandagem Ele é quase tão próximo a 190 E a diferença foi para melhor Nas corridas, né? Mas o desenho é diferente, não sei o quê Então acho que esse 0.3 Não vai te fazer tanta diferença Talvez te dê segurança para andar na... É uma fã que ele tem, né? Isso, uma fã você tem Então assim, experimenta Depois você me conta como ficou Colocaria porque a diferença é pequena Mas eu sempre prefiro manter a medida original Mas colocaria para fazer um teste E não mistura as marcas Isso aí, vamos lá Agora o Braga Braga? Braga Velozes e Furosos 4? É Ah, esse é louco Conheci seu canal Olha que luxo Estou aprendendo a pilotar moto E seus vídeos todas as noites Antes de dormir Assista Virgula Eu percebo que um vídeo É bom a galera assistir eles dormir É tipo um... Ou não sei se é um anti-sono Ou é um sonífero Ou bagulha Tipo um programa do jogo Ou talvez puxa os bons sonhos, né filho? Então o cara dá um problema Vamos lá Posso fazer que esta me enriquecendo Teoricamente Uma dúvida aqui Estou numa velocidade E preciso reduzi-la Primeiro acione o freio Devemente E depois diminua a marcha Ou faça o inverso Ou seja, uma dúvida aqui Reduz pelo freio motor Ou pelo freio La freno É, então É que aí Braga Tem que saber qual que é a sua moto Que tipo de freio que você está usando Não digo que tipo de freio que você está usando É tambor? É disco? Eu uso óleo com a xilha E tal Vamos dizer Vou tentar resolver num contexto universal O que que eu faço, por exemplo? Se eu estou vindo e quero reduzir a minha velocidade Primeira coisa que eu faço Aciono o freio Qual o freio? Então vou lá Vamos dizer Aciono o freio Primeira coisa sempre Eu, Burval Freio dianteiro Entra traseiro Sai traseiro Sai dianteiro Primeiro é sempre o dianteiro E ele é o último a sair também Então tem pessoas que usam os dois Tem pessoas que usam só Mas então o que que eu faço? Freio dianteiro Pum Reduzo a marcha Reduz outra marcha Reduz outra marcha Alivia Solta o freio E vai embora Entendeu? Se você pode trabalhar no freio motor Sim Às vezes você está numa serra Tal Não sei o que O freio daquela fadigada Você dá uma reduzida de marcha a mais Trabalha mais o freio motor Tal Eu prefiro confiar nos freios Então Qual que é a sequencia Para você saber? Freio Marcha Entendeu? Primeiro freio Depois a marcha Porque Se não Você teria que vir Soltar a mão muito antes Para ir daquela Um E Vim E outra coisa Se a moto estiver Em pé A gente tem uma teoria de Vai leve E vai aumentando Isso no trânsito é confortável Você pode vir leve E aumentando Mas geralmente Eu prefiro dar uma pancada forte E aliviar no final Entendeu? Eu dou uma pancada com a moto sempre em pé Ela totalmente em pé Dou uma pancada forte E alivio no final Inclusive vou aproveitar esse tema aí Vou fazer um Um vídeo sobre Como é que eu faço a frenagem Nesse sistema É Quais que são as sequencia Pancada forte Pancada LED Mas respondendo a sua pergunta Primeiro freio Depois ele usa a marcha Lembrando só que é importante Trabalhar a embreagem direitinho No amor Se você solta tudo Dá aquela loucura Exatamente Vou fazer um vídeo sobre isso aí Demorou Boa 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 ideia Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos lá Agora é o Farley Farley e Farlô É Vamos lá Falamos Boa noite Durval Boa noite Olha aí De noite também É sempre assim Tem uma CB300 ABS ABC É ABC É Vamos lá E uso para o dia a dia No modo urbano Sim Esporadicamente 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 Em anéis rodoviários Em anéis rodoviários Olha que luxo irmão Olha que luxo Os anéis ficam até com dúvida disso aí Vamos lá Vou trocar os dois pneus de uma vez Que luxo Pensando em custo benefício Pelos preços Tem duas opções Ou Michelin Pilot Atrás E o Levorim Na frente Ou os dois Levorim O que é melhor Dois pneus de uma mesma marca Ou um superior ao outro Com marcas diferentes Fale um pouco disso para a gente Se possível Então filhos Você vê A pergunta fica meio do Farlê Fica parecida com o O Júnior Júnior Da CG Então É assim filhos Nunca misturar a marca É o que eu te falei Não conversa Eu Entre as duas opções Iria pela Michelin Sem pestanar Agora Por questão de bolso As vezes acontece Você vai usar mais de ar Alguma coisa Ele falou que usa mais dia a dia Ele usa dia a dia E as vezes pega mais Então No dia a dia As vezes os anéis Esses anéis Podem ser acebolados ou não As vezes no dia a dia Pode Vai bem Mas na estrada Quando você dá um grauzinho a mais Um pneu de mais confiança É melhor Não estou dizendo que a outra marca Seja ruim Mas eu confio mais nessa Vai lá gordo Vai lá gordo Abre lá o portão para o cabelo Caralha Olha foda-se Mano a câmera subiu Não subiu? Pra caralha Então Socorro Ele deve estar só no pescoço Mesmo ela sendo no ar Estava pedindo pelo amor de Deus Que o Álvaro descesse o elevador É Ele está acostumado só com o Harley O Álvaro estava assim Caralha Vou te falar Está acostumado com o Harley Está acostumado com o Harley Sofreu com o Álvaro Ele chorou um pouco O Álvaro O Álvaro A hora que desceu Ele falou Irmão Graças a Deus Será que foi muito ruim? Eu acho que não Eu acho que não Prossegue Vamos lá Agora o Gustavo Não peraí Não terminei ainda Não mistura a marca Deixa uma marca só Para os pneus conversarem adequadamente E aí você escolhe Você vai colocar Levorin ou Michelin Aí seu bolso vai te ajudar nessa decisão Tá bom? Mas não mistura não Porque... Ele teve uma outra pergunta que ele fez Volta lá também Volta lá Vamos lá Vamos lá Falei 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 e falou É... Mesma marca Então Mas aí tipo assim Tem outra dúvida aqui ó Mas aí se for colocar superior e tal Às vezes acontece que você trocar um pneu Pô, está apertado Vai trocar só o dianteiro ou só o traseiro Se você for colocar alguma coisa ruim Coloca na traseira Porque é muito mais fácil você segurar a massagem ali traseira Do que dianteira Então nunca coloca uma coisa ruim na dianteira E bom na traseira Faça o inverso Se for essa situação Que eu não aconselho Mas a gente sabe o tamanho do nosso bolso E cada um sabe onde ele aperta Então se for colocar alguma coisa ruim Opta para colocar na traseira Quantas vezes a gente escapa de uma queda de traseira E não escapa da dianteira Exatamente Sobe aí Sobe aí Vai lá filho Vai vai Foda-se Agora enquadrou Não, não precisa ficar tranquilo Porque o seu movimento lento a câmera já balança Vamos lá Gustavo Gustavo Olá Me chamo Gustavo Prazer Gustavo Eu sou meio leigo no assunto de curvas Recentemente eu assisti A alguns vídeos seus Onde você fala sobre curvas Pendula e etc Gostaria de saber se na sua Lander Você também encosta o joelho no chão na hora da curva Então Gustavo Se eu estou de macacão E estou com essa vontade Sim Tipo voar vovó E brinco Cartódromo Direto e tal Mas normalmente na rua Não Tipo de... Eu tenho um negócio Antigamente eu era mais corajoso Hoje Eu só fico corajoso como macacão Então quando eu ponho macacão É tipo como se eu estivesse me tornando um super herói Aí eu tenho a coragem de fazer tudo Sem macacão Eu sou um cocô Eu não tenho coragem de fazer as coisas Então assim Eu não raspo toda hora Ela não está ou não Principalmente aqui no dia a dia Não tem como Você vai cair e vai morrer Então é só contar de macacão Ou na vovó Que é onde eu conheço Ou em Cartódromo Tá Se você ver algum feinho Fazendo isso aí Fala para ele tomar cuidado Que ele pode ser o próximo Ah Uma estatística É possível Aspar o joelho com a Lander É possível Se Ela tiver mutagem Sim Porque se ela tiver com o pneuzinho original Eu tinha que ficar Depulhada Tipo assim Eu tinha que ficar com essa parte no banco Para encostar o joelho Entendeu? Porque fica perigoso E ela é muito alta É E outra Mas ela curva muito bem a original também Vamos lá Patrício agora Patrício Então Falando sobre o vídeo Tem uma Speed Triple 1050 Mas pera Que vídeo? Calibragem de pneus Vamos lá Agora sim Não estou acostumado a ler título Agora mudou Calibragem no manual 3442 Gostei das dicas do vídeo Diariamente todo Rodo 20km Podemos considerar circuito misto 70% retas 30% curvas Uso um Metzeler K3 E qual a calibragem você indicaria? Considerando as interpéries do tempo Tendo em vista que usa o motoca para trabalhar Valeu Abraza Muito bom Patrício O negócio é o seguinte Eu já usei um Metzeler K3 Gostei muito Na época eu tinha umas 6050 E o pneu é muito bom Eu acho que para o uso diário que você está usando Ele vai acabar um pouco rápido Mas você está bem seguro Eu faria o seguinte Em dia quente Eu colocaria Para o uso urbano aí É que o problema é assim A dica que eu vou colocar Você tem que tomar cuidado Para não pegar buraco Porque o pneu mais cheio Se você pega um buraco Alguma coisa Pode evitar de amassar sua roda Isso é importante você saber Mas não tem aquela estabilidade Que um pneu na medida Na calibragem ideal Te dá Então eu colocaria ele Num uso normal Pô vou para o trabalho Não sei o que Dia quente Eu colocaria 32 na dianteira Eu colocaria 28 na traseira Tá frio Eu colocaria 34 na dianteira E 30 na traseira Por que? Porque o asfalto Quando está frio Ele rouba a temperatura do pneu E dependendo do seu trajeto Não esquenta como tem que esquentar E você acha que está com uma calibragem Porque o pneu está muito mais murcho E ela fica meio estranha Entendeu? Então eu farei dessa forma aí Uma coisa que eu acho importante Por favor Pneu manual Manda a calibragem Para o pneu original Trocou o pneu É bom ter o feeling Usa a calibragem original E muda um pouquinho para cima Um pouquinho para baixo Conforme o feeling Beleza? Velhos Vamos lá Lucas Araújo Cara Sempre vejo seus vídeos Está de parabéns Parabéns filho Você está vendo? Seus vídeos são ótimos Tipo 7 minutos Vamos lá Vamos lá Outra coisa Você poderia me ajudar? É lógico filho Estamos aqui para isso Estou apaixonado na Yamaha R3 Ih Está descontando a gente Não precisa comprar Mas compra depois Fecha aqui Pera aí Pera aí Vamos lá Porém tem 1 metro e 90 Minha dúvida É Uma pessoa alta consegue pilotar uma R3? Ou é melhor Eu desistir e partir para uma Lander O máximo que cheguei perto da R3 foi testar o assento dela na loja Mas não deixaram fazendo o teste drag Muito obrigado Um grande abraço É Ô Lucas É assim ó Pela sua altura Se você vai usar dia a dia E não vai pelo tesão Porque às vezes você está com tesão na R3 né Você está com tesão na R3 E quer um negócio que você vai ficar confortável? Lander Moto Trail é o que há No dia a dia Conforto Se eu tivesse uma moto na minha vida Eu escolheria Trail Porque a moto mais confortável que vem tem em cara a tudo Mas por tesão Eu sei como é que é A R3 ficou linda Então se você sentou e ficou Pouco confortável Ficou feliz Ela parada ela é sempre estranha a moto Mas andando ela fica em tesão O que você pode fazer quando você tem altura? A R3 é uma moto que está em competição hoje Então você tem pedaleira Tem esse amigdão Então você pode abrir em mais Você pode regular a altura da pedaleira para você Então você faz com que a moto se encaixe a você Você tem essa opção Então de repente se esse é o seu problema Quando eu consigo dar uma pedaleira Você ajusta e deixa na altura que você fica confortável Aí precisa ver Você quer o tesão ou você quer o conforto? É o tesão vai de R3 E faz isso aí Independente da moto é importante ser para ajustar também né Aquelas regulagenzinhas É o básico né O básico Se a gente falou que ia fazer um vídeo não fez né É pois é Olha aí Pode até pegar o cabelo para fazer o vídeo Se quiser Olha aí Faz esse vídeo Vai Vamos lá Agora a pergunta do André Valeu Chico Qualquer coisa diz quanto fica se tiver custo Não essa é uma pergunta Isso aqui eu preciso mandar para um negócio que ele pediu Luxo Eu até desmarquei André Eu não esqueci Você percebe que tá até aqui Pode ir para cima também que tem mais um que é igual Vamos lá Edson 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 seu canal. Obrigado, filho. Não está tão atrasado. Essa é de 30 de agosto. Só há 10 dias. E preciso de uma dica e uma ajuda sua. Assisti seu vídeo sobre pneus e estou com uma dúvida. Bom, tem uma Kawasaki ER6N 2010. Estou com ela há 10 meses. O pneu traseiro dela era um 180 55. 15. Aro. Acho que está errado isso aí. O pneu da original é 160, né? E outra? Aro 15? Ah, ele já falou aqui. Pode ir, pode ir. Mandei esses dias alinhar e balancear as rodas. Ficou uma merda. De todo isso? É, olha aqui. O mecânico me disse que era pneu. Troquei e coloquei o da medida original. 160, 60, 17. Mas continua a mesma merda. Bom, mesmo insiste início. E eu acho que é o rolamento da roda dianteira. Você, com sua experiência de piloto, poderia me dar uma sugestão? Grande abraço. Filho, eu acho que tem alguma coisa muito fora. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Mantenha a medida original. E outra questão. Pode ser caixa de direção? Pode ser o rolamento? Pode ser roda empenada? Pode ser... O disco não seria porque o disco iria sentir quando freia. Só quando freia. É, mas acho que o calibre não. E ele falou que mandou alinhar, balancear. Provavelmente... Mas, meu, o eixo da R6 é igual o da Cava? Não, né? É igual o da PSZ. É parecido, é parecido. Então, aquela porrinha lá também. Pode ser que se perde a roça com o caralho. É uma bosta. Não, bom. Não, não, não. Não? Porque ele encaixa direto na bengala. Não, não. Obrigado, filho. Tá, então, tá. Então, é que o mecânico ficou freia lá. Tá pra mim, filho. Quase que 90% de caixa. É, caixa de direção. Obrigado, filho. Vai ver a caixa de direção. Quase 90%. Pode ser que tenha 10% aí de outra coisa, mas vai ver caixa de direção. Obrigado, viu, filho. Geralmente dá muito problema. Esse filho... Onde eu trago ele pra aparecer aqui? Aqui é a R6, né, filho? Ela, apesar de ser uma street bike, ela não foi planejada pra nossa cidade. Porca! Vamos lá, filhos. Rogério. Fala, Chico. Beleza? Rogério. Rogério. Rogério, Rogério. Acompanho o seu trabalho faz tempo. E parabéns. Admiro muito, mas não só como piloto, mas também como uma pessoa. Olha só, filho, NetSuguerer. Durval, tenho uma dúvida. Estou a fim de comprar uma Inge 250 como primeira moto. O que você acha? É uma boa opção? Se der, faz um vídeo. Abraço e a nozes. Pô, Rogério, o negócio é o seguinte. Teve um brother meu, inclusive o Maurício Um Beijo no Seu Coração, que comprou uma Inge 250 como primeira moto. A moto é um tesão. Para o uso urbano é um pouco cansativo. Só tem um pequeno porém da Inge 250, que foi uma coisa que eu senti quando eu pilotei. Ela, até os ciclos giros, não tem ninguém. Então, ela é muito morta. naquele processo de corredor, você precisa mudar de faixa, está meio que embreagem, vai acelerar, não sei o que, ela fica pesada e chata. Então, ela não é uma moto prática. Mas, acima dos ciclos giros, é um tesão. Então, é só isso aí. Você se adaptar com essa questão do motor ser mais manco, com baixa rotação. E ela tem a pedidinha mais esportiva, né? Então, pode ser que te canse um pouquinho no dia a dia. Filho, você está misturando as coisas, né? Filho, uma moto esportiva para a cidade, é óbvio que vai dizer que ela vai fazer zica, né? Filho. Faria para a próxima. Vamos lá. Jair. Jair, o caralho, Jair? Jair, Jair, Jair. E aí, Durval, tudo bem? Jair é o nome de Jair. Eu queria saber como funciona a questão das corridas. Eu queria assistir a uma corrida da SBK, mas tenho como ir assistir a corrida e visitar os boxes? Tipo, ir conversando, conversar com você. E esse ano, qual etapa você vai estar? Melhoras no ombro, tamo junto, estou aprendendo muito com você. Valeu, Chico. Jair, é nóis. O ombro está melhorando, estou no processo do meio, falta mais três semanas ainda para ver se ele fica luxo. Vou fugir da faca. Vou fugir da faca. Cara, eu acho que você tem que assistir sim. De qual estado você é, né? De qual estado? Se for de São Paulo, fudeu um pouco, né? É, São Paulo acabou agora em Interlagos. Aí você pode não entrar que eu tiver alguma coisa assim. Opa, peraí, café? Agora sim. Lúdio. Às vezes ele vem durante a filmagem, é um tesão, ele quer participar. É o seguinte, você tem que ir sim e você tem que ir falar comigo sim. Porque daí a coisa fica completa. E outra coisa, o meu box é a nossa casa, você sabe, né? Então, assim, se você for aqui bancada é sempre gratuito. Eu não sei se ainda tem um esquema, tá? Depois, acho que depois das três da tarde ou uma coisa assim, o pessoal da bancada pode visitar os boxes. Não sei. Se não, você tem que comprar a credencial, que aí você pode rodar o todo inteiro box, a credibilidade, o que você quiser e tal. E acho que se não me engano custa R$40,00. Em torno, né? É, em torno de R$40,00. Em 2016, viu? É, 2016, isso. Então, assim, tem que chegar na credibilidade de graça. Faço questão que você vai me ver, porque não me ver, mas falar comigo, me ver também junto. Estamos juntos, é isso. E o mais importante, filho, as etapas de fora eu ainda não sei como que eu vou fazer. Eu gostaria muito de novembro ir para a Goiânia. Vamos. Nós vamos, filho. Tá. Então, é isso aí. Tem um vídeo luxo, né? Sem dúvida. Então, é isso aí. Naquele esquema que vocês gostam muito. É isso aí. Filho, sexta e sábado a... Ah, é isso. Puta que pariu. Sexta e sábado é fit for all. Vem, você entra e já era, entendeu? Dá para você entrar lá e ver os tênis. Sexta-feira é o dia mais luxo que tem, é que é foda que tem que trabalhar, né, mano? Eu sei como que é. Faz parte de tudo. Vamos lá. O Fernando, meu caro, virgo. Com sua experiência, virgo. Poderia me orientar a uma situação? Dois pontos. Sabendo que é Israel, Red, mil, 2017, vem passando dos 80 milhões, vale a pena investir em uma Red 2016, zero, por 56, 662 reais. Obrigado. Ah, filho, é... Eu vou te falar, eu conversei com um brother lá em Itapoca, você lembra? Você estava comigo, né? A Red tinha um problema dele, voos de freio, melhorou muito. Está usando o Brembo, tudo bonitinho e tal. Eu acho que a diferença, realmente, a moto vai vir com um monte de upgrade, vai ser um tesão e tal. Mas pela diferença de preço aqui, meu, eu iria fácil na S-Red e outras. Pega aí, não vai chegar o preço da nova, você pode colocar aí, de repente, uma... A suspadela é show, é luxo e tal. Pode colocar uma ônibus na traseira, uma coisa assim, dá uma equipada nela legal, você não gasta aí nos 80 e está com uma moto luxo. A S-Red é um tesão. Ah, eu iria, eu iria. A nova ficou animal, vai ficar impressionante, mas nessa diferença aí, principalmente pensando em 2016, no estado que a gente está economicamente falando, eu iria fácil. Você não acha, participa, filho, a S-Red de 2015 é um tesãozinha, top, né? Falou muito bem, é isso, lembra que ela é uma mil, né, filho? É, é manutenção de mil, né? Quando você ligar ela, logo de manhã, liga a chave, acelera tudo e fica desligando e ligando um negócio vermelho. a atenção explode. Vamos lá, o Thiago, é o Thiago, Thiago. Boa tarde. Thiago, Thiago? É o Thiago, o Thiago, ele está pedindo uma ajuda com uma 250. Boa tarde, ponto. Muito obrigado mesmo. Ah, não, isso aqui é a resposta, eu já respondi para ele. Pô, Deus, tem problema. Pau no cu! Aqui, já, não, aqui, vem cá. aqui é a pergunta, cara aí. Não, aqui ele está respondendo, olha, ele já me admirava e ele admira mais porque eu respondi. Está vendo, Thiago? Eu respondi. Demorou um pouco, mas eu respondo. Ah, cara, é, aqui, ó, aqui esses negócios, essas tecnologias, mano, meus netos é que sabem mexer nessas porras todas. O Dom está falando com um Polaroid, caraca. Vamos lá. Boa noite, Durval, me chamo Thiago. Prazer, Thiago. Antes de qualquer coisa, quero te parabenizar pelos seus vídeos. Há muita informação boa, boa mesmo. São novos acompanhando seus vídeos. Essa você não pensava aqui, pode ver, que apareceu na pergunta no vídeo. Está vendo, filho? Vai, agora. São novos acompanhando seus vídeos, mas já aprendi muito com suas dicas e com seu humor. Sei que sua vida é corrida e já fez um vídeo falando sobre 250. Gostei muito. Mas ainda continuo com uma dúvida. Qual 250 a comprar, pois agora tem a nova Twister? A nova Twister ou a Pfizer Nova que estão com algumas mudanças de modo geral? Qual a melhor? Um dos maiores diferenciais seria o consumo. Não pense em uma moto zero, mas uma semi nova, 2015 pra cá. Se puder me ajudar, ficarei grato. Acredito que muitas pessoas tenham essa mesma dúvida. O vídeo vai ajudar muitas pessoas também. Mais uma vez, parabéns, parabéns pelos seus vídeos. continuem. Você vai pirar no negócio, o Alfred está ligado. Tem um brother meu que ele empurrou uma KTM, tomou uma fechada no cruzamento e arrebentou. E aí, segundo a sua nota, a 3,90. Nós vamos fazer um preço de quanto ficou para arrumar essa moto. luxo, hein? Os caras não caem para trás, mas fica tranquilo. Você vai vir ainda. Ô, filho, é o seguinte, eu te respondi no e-mail e é aquilo. Eu tenho a Lander e o motor é extremamente confiável, é um tesão. Olha que eu arrebento a minha moto e ela dá risada na minha cara ainda. entre questão de, tipo, confiança, eu gosto da Fazer porque é o mesmo motor, então é uma motinha que é consagrada e tem histórico. A nova Twister ficou animal, gostei muito, ficou bonita, como te falei, ficou bonita. Você olha a moto, ela não tem cara de 250, ela ficou chique. Não tem histórico de problema. É, é uma moto nova. É uma moto nova. Então, assim, puta tesão. Iria também para experimentar porque eu gosto de ver qual é que é, mas eu tenho receio. Moto quando é nova, zero e tal, eu sempre dou um prazo de seis meses, um ano. Esses projetos novos, né? Pipino vai acontecer, o pipino sempre acontece e aí quem é cobaia é você. Então, eu sempre dou esse prazinho porque a fábrica melhora e arruma. E sendo que a Fazer, ela tem o projeto há milênios, né? Você entendeu? Então, assim, eu iria de Fazer, mas a Twister ficou animal e eu não vi nenhum problema. Como você quer moto usada, que até você chamou esse ponto aí. As Fazer, elas têm mais oferta de usadas, né? A Twister, ela é mais nova, é mais difícil. E outra, né? Honda é difícil desvalorizar. Então, mesmo que você encontre usada, vai ser mais caro do que uma Fazer. É, mas a marca também tá com os preços no salgado. Mas é isso, filho. Basicamente é isso, filho. Fazer, Fazer, Fazer. Ou Twister, mas eu iria de Fazer pela conversa que eu tenho na Lander. Vai de Lander, filho. Vai de Lander, filho. Filho, acabou. Deixamos o cara empolgado, filho. Agora fodeu. Acabou, né? Acho que é isso, filho. Tá bom, porque já tá com 28 minutos. 30 minutos de vídeo. Tem mais 4 ali, mas foda-se, deixa assim, não é que foda-se, fica muito longo, eu sei que vocês querem vídeo de uma hora, mas não dá, tem que fechar, tem que ir embora. Foda-se, não foi pessoal, senão você vai fechar aqui. Filho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque é o Chico e Trish. Aguardo o próximo livro, eu respondo, tem muito mais coisa pra vir, é quando a casa ficar em ordem arrumada, o vídeo volta com mais velocidade e tudo feliz, e quando o homem estiver de volta também, volta o vídeo falando e tudo mais, eu tô voltando, eu não estou parado e nunca se esqueçam, em Chico e Trish. Vamos lá. Então, pode desligar o vídeo.